O nome dessa ocupação aqui é Lanceiros Negros? Lanceiros Negros. Você te considera um lanceiro negro? Me considero. E por essa razão me considerar um lanceiro negro, por isso que eu digo. Eu vou lutar com os companheiros até o fim. Até o fim. Enquanto tiver um aqui e ele tiver afim de lutar para conseguir o seu lugar, para a sua família, para os seus filhos e para os nossos filhos, eu vou acompanhar e vou ficar até o fim. Não vou desistir. Não vou mesmo. Trabalhadores de todos os países, O país será vencido, o país será vencido. Se vocês tivessem que ter saído com a reintegração de posse, vocês iriam para onde? O país será vencido, o país será vencido. O país será vencido, o país será vencido. O país será vencido, o país será vencido. O país será vencido, o país será vencido, o país será vencido. Música Esse aqui é o Luiz, eu sou a Gabriela, meu marido está trabalhando, que é o Carlos, e está o Samuel lá em cima, que é o pequenininho de semanas. Olha, ele nasceu dia 20 e agora deve estar com... hoje é 6, 10, 16 dias. A gente morava ali no Parthenon, né? Só que não era nosso, era de favor. E o rapaz vendeu a casa e não falou nada pra gente. Então, todas as coisas que a gente tinha, a gente perdeu. E como a gente ficou sabendo aqui, a gente ficou sabendo por outras pessoas, a gente foi bem acolhida aqui. Porque a gente não tinha pra onde morar. A gente não tinha pra onde ir, não tinha onde morar. O Luiz, a gente, antes a gente morava praticamente num quadrado, né? Era uma casa em madeira. Frio toda hora lá dentro, porque entrava vento. A gente passava necessidade. Não tinha, mal tinha o leite do Luiz. É, tudo mesmo. E assim, a gente deixava as coisas pra ele. A gente vinha trabalhar, porque a gente trabalha de ambulante. E a gente deixava as coisas pra ele e a gente passava necessidade. E deixava as coisas pra ele, né? Pra ele não passar tanto o que a gente tava passando. E o rapaz sua vendeu a casa, não falou nada pra gente. A gente morava de favor, né? E ele fica saindo de lá. Dois, um pacote, três, dois, um pacote. Qualquer pacote é dois. Olha, minha, vou chegar até ligar. A dois, um pacote, a dois. Qualquer pacote é dois. Sou eu, meus dois filhos. Um de nove anos e um de um ano. E o meu marido, que a gente mora aqui no lanceiro. Vai fazer uns sete meses. Vai fazer sete meses que a gente mora aqui. E a gente veio de uma área verde, né? Que era, é morro, né? E eu morava com o meu sogro de favor. Meus irmãos, eles moravam até eu. Já tinha me distanciado da minha família, porque eu era casada. Morava eu, meu marido na Lomba do Pinheiro. E eles moravam no Morro da Cruz, né? Só que no caso deles já era bem ruim, porque do lado era a área verde, era uma árvore. Muitas vezes já tinha caído em cima da minha casa e coisa. E atrás tinha um valão, né? E embaixo, lixo, um pá cheio de lixo, assim. E atrás era um beco com a boca de fumo, né? Ali não é digno morar. Onde tu tem toque de recolher. Tu tem hora pra te entrar pra dentro da tua casa e não poder chegar na hora que tu quer e nem sair na hora que tu quer. Tu tem hora pra sair e pra entrar. A gente passava por pessoas armadas, pessoas atiradas no chão, drogadas. E como eu criava meus quatro irmãos, pra mim aquilo ali era ruim, né? De ver eles daquele jeito. Eles convivendo com aquilo ali, meu medo era que eles viessem a participar daquilo ali. Então eu tinha muito medo. E aí quando eu vim pra cá, eu trouxe meus irmãos juntos. Olha, ele tava previsto pra o dia que ia ter a desocupação daqui. O médico chegou pra mim e foi e disse Olha, ele vai nascer na segunda-feira. E graças a Deus ele nasceu na sexta. Nasceu bem antes do que o médico tava fazendo pra ele nascer. Eu também ia ser anelos. E todo mundo que tá aqui é porque tá disposto a resistir. E porque em algum momento passou por essa casa e sentiu a diferença. Sentiu que aquele ano se constrói um novo projeto de sociedade. Sentiu que aqui ninguém vai arreglar o projeto. Sentiu que aqui se tem acesso à educação, se tem acesso à saúde no centro da cidade. Se tem acesso minimamente a alguns direitos sociais que na periferia não se tinha. se tem acesso à educação, 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 se tem acesso à educação. Não, não se pode. Eu cagou! Covarde! Covarde! O oficial de justiça está lá, não está. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim da polícia militar, não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim da polícia militar, não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim da polícia militar, não acabou! A gente não sabia de reintegração, a gente não sabia de nada. Da tarde eu fui no mercado com a minha filha e eu vi um senhor tirando fotos das janelas. Eu fiquei olhando para ver o que ele estava fazendo, né? Daí ele estava tirando foto da janela e ele viu que eu estava olhando para ver o que ele estava fazendo e ele ficou me encarando. Aí eu, a coisa boa não é. Aí eu fui no mercado, voltei. Aí eu e meu marido estamos saindo. Uma caminhonete com quatro policiais dentro ficaram nos encarando na porta e tentando olhar aqui para dentro. Aí eu pensei, né? Coisa boa não está acontecendo. Aí voltei, vim fazer um café aqui na cozinha e... E eu vi que o clima estava meio tenso, né? Todo mundo que saía, que entrava, trazia esse informe. Ah, a polícia está conversando com o pessoal dos chaveiros. A polícia está ali na garagem. E a gente já começou a achar isso estranho. Mas a gente só teve certeza quando viu um cartaz numa garagem dizendo que devido à reintegração de posse da ocupação na esquina da Andrade Neves com a General Câmara, o estacionamento estaria fechado durante a manhã do dia 24. Dali, depois dali, foi acontecendo tudo muito rápido. A polícia já começou a fechar a rua. Já ninguém mais podia entrar, ninguém podia sair. O troço foi muito rápido. Foi uma traição da brigada porque foi muito rápido. Foi só no tempo de eu conversar com a minha esposa e descer, a polícia já tinha fechado tudo aqui. Ninguém entrava e ninguém mais saía. Tanto que era para meia-noite, eles vieram nove e meia, nove horas da noite fazer isso aí. Entendeu? Para nós foi uma traição. Então, assim, a reintegração já começou cheia de ilegalidades, né? A gente não foi notificado em nenhum momento. A gente ficou sabendo pelos vizinhos, né? Puta merda, assim, a gente não sabia, né? Eu disse, não, vamos resolver então, vamos calmar, vamos conversar com o pessoal, porque o pessoal já está apavorado, né? A gente está sabendo por um e outro aqui dentro, mas não tem uma conversa específica. Aí a gente sentou, teve a assembleia, a gente conversou. E aí a gente fez as equipes, a equipe da cozinha que ia fazer o café a noite toda, o pessoal que ia ficar com as crianças, o pessoal que ia ficar organizando um pouco aqui, o pessoal da fala do quarto andar que ia ficar falando com o pessoal da rua. A brigada militar vai entrar aqui dentro para bater em mulher! É isso que vocês vão fazer em crianças! E não estão permitindo que a população do centro da cidade fosse circular! Isso é uma covardia! Porque em vez do governo do estado garantir moradia digna para o nosso povo, tem feito o contrário, tratando como questão de polícia! E nós não vamos permitir! Saibam e olhem bem para que vocês vão entrar e vão bater aqui dentro! Porque nós vamos resistir! Quando o pessoal saía, assim, eles revistavam, assim, inclusive meu pai saiu daqui. A gente resolveu, pelos irmãos, tirar ele, porque ele só tem 20% do coração funcionando. E a gente achou que ia ser uma adrenalina muito forte para ele. Então a gente resolveu que ele saísse. Foi revistado pelos policiais. A gente gritou na janela, porque a gente achou um absurdo, que os policiais perguntaram se ele tinha arma. A única arma que ele tinha era os remédios dele, que era a segurança dele. Levanta o cabelo, essa foi aí! Levanta a cabeça, velho! O senhor é o trabalhador, não é igual esses porcos! Eu quero fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim da polícia militar! É humilhante, é trajante, sabe? É triste! É triste! Tu tá olhando pro cara... Vamos fazer uma exposição como se fosse um brigadiano e agora tivessem me olhando. Foi assim que eu olhei pra eles, olho a olho pra eles, e eles te condenando ali, cara. É triste! Porque daí tu sabe que tu não é um bandido, tu só é um pai de família, que tu tá lutando pra ter um lugar pra botar tua família, botar teus filhos, criar teus filhos num lugar melhor, entendeu? Fora da área de risco, fora da área de crime, de área de drogas, entendeu? Aí tu tá com esse pensamento, com essa intenção, tu quer que eu tá procurando uma coisa melhor pra ti. E a brigada lá fora, te olhando como um marginal, como um bandido, é triste, cara. É triste, é humilhante pra um pai de família. Nós trabalhadores, nós pais de família, nós mães de família, as crianças, a juventude, entendeu? Nós estamos cansados dessa repressão. E não foi só aqui no lanceiro negro esse tipo de repressão, como eu sou de morro, me criei em vila, entendeu? Eu sei como é que a polícia entra numa vila, entendeu? Eu acho que tá na hora de mudar. Pô, nós estamos no século XXI, gente. Daqui a mais uns anos estamos no século XXII. E vai continuar essa repressão com as famílias? Só porque nós somos pobres? Conforme foi passando as horas, a gente mais preocupada ficava. Porque a gente, eu e a minha companheira, ficamos cuidando das crianças e... A gente botou filme pra eles, tentava amenizar a situação com eles, pra eles não saberem do fato que tava acontecendo. Só que a gente ia na janela e se apavorava. Cada vez chegava mais polícia. Cada vez tinha mais... E daí eu já pensava o pior. Eu já pensava que eles iam vir, eles iam bater, eles iam entrar. A gente pensava muito pra onde a gente ia. Tem criança nessa ocupação. A gente não tem pra onde ir. A gente não tem onde enfiar as crianças. Se eles entrarem, eles vão ter que judiar as crianças. Eu acho que... Por que tem que trazer a brigada? Eu acho que não tem que trazer a brigada. Eu acho que é uma injustiça com a gente que eles fazem. Um monte de criança aí, ó... Recém-nascida, três dias. Pelo amor de Deus, gente. Pra que polícia? Pra que vir invadir, bater na gente? Pra quê? A gente não tá roubando nada de ninguém. A gente não tá pegando nada de ninguém. A gente tá ocupando o que é nosso. O que é nosso por direito. Porque a gente precisa de uma moradia. A gente não tem onde morar. Por isso que a gente tá aqui. Eu tava me cagando de medo. Vou ser bem sério. Porque, como estavam todos meus irmãos aí, né? Como já falei, tem seis irmãos menores que eu, né? E tem um que ele tem problema de convulsão, não pode ficar muito nervoso, essas coisas. Tem o Leandro também, que ele tem síndrome de Down, tem problema de nervos. E eu estava me deixando bem preocupada. E sem tirar meus primos. Todas as crianças que estavam aqui, eu tava preocupada com eles, né? Com duas crianças pequenas. Um de 11 meses, outro recém-nascido. Aí minha esposa chorando, nervosa. Porque ninguém sabia aquele momento. O que que ia acontecer? Qual é que é a reação da brigada? A gente sabe qual é que é a reação da brigada. A gente sabe que a brigada age na cacetada, meu. Eles não iam entrar aqui, apertar a mão de cada um, batendo o ombro, assim. Ah, com licença, você dá licença, nós estamos tomando conta do prédio. Rapaz, eles não iam fazer isso. Nunca fizeram, não vão fazer. Pai, agora o que que eu vou fazer? Eu que botei minha família nessa, convenci minha mulher pra nós vim pra cá. Então, minha cabeça, né? Eu tava nos nervos, assim, né? Aí eu disse, pai, não, então faz o seguinte. Te acalmo, arruma nossas coisas. Se eu, se eu te botei, foi eu que botei vocês nessa situação, então eu vou tirar vocês dessa situação. Pai, nervoso, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sabia mais, não sabia como é que atender minha mulher. Aí chamei a Nana, a Nana foi lá, conversou comigo, conversou com a minha esposa. E aí, na conversa que a Nana foi tendo comigo, eu comecei a pensar, pô, meu, não é só meu filho que tá aqui, cara. Não é só minha esposa, né? Aí comecei a pensar, pô, tem mais criança, cara. Que adianta, eu vou, tudo bem, vou tirar minha família, vou defender meu filho. E as crianças que vão ficar aqui? Quem que vai tirar? O próprio movimento da Brigada Militar de fechar a rua bem cedo tinha esse propósito, deixar a gente psicologicamente abalado e isolado, né? A ideia era ninguém que quisesse entrar, poder entrar. Vocês são de qual imprensa mesmo, meu irmão? Correio. Correio do Povo. Vocês tão podendo passar aí? Não. Não? O que que a polícia disse? Tá liberado. Não, tá liberado. Só sobre uma etiqueta. E eles não podem falar? Não. Não. Eles têm alguma dada, vocês sabem, não? Não. Não, né? Não, né? Não, mas tá marcado pra seis horas amanhã, provavelmente tem. Certo. Quer dizer que a imprensa, então, pessoal, também não tá podendo passar, exercer seu direito de imprensa. Nós estamos vivendo um estado de exceção essa noite em Porto Alegre. Nós estamos relembrando aqui os tempos de 64, né? Onde homens armados agora passaram a rasgar a Constituição brasileira, os direitos do povo, passaram a rasgar os direitos humanos, né? E vão amanhã massacrar crianças, idosos, mulheres dentro desse prédio que se chama Ocupação Lanceiros Negros aqui em Porto Alegre. A gente espera que vocês se somem aí à luta. Tava bem tenso, porque a gente não sabia qual é que ia ser a reação deles. E outra, a gente também tava tenso porque, pô, cara, os caras tão de colete de prova bala, os caras tão de arma, os caras tão de cacetete, os caras tão de escudo. O que que nós tínhamos pra nos proteger? Nada. Só o nosso corpo. A gente só ia sair daqui morto. Porque, pra onde que a gente ia ir com um monte de criança? Pra debaixo da ponte? A gente tá aqui na ocupação, na margem 6,5. Todas as crianças têm um espaço legal. E tá sendo muita injustiça. Muito injustiça o que a polícia tá fazendo, todos conosco. São famílias de bem. E a gente tá... As crianças estão ficando nervosas, já, a situação. E nosso espaço é muito bom. E... E... É isso, assim... É muita injustiça mesmo o que estão fazendo. Mais com as crianças do que com os adultos. Que eles não têm pra onde ir com esse frio, na rua, com frio, com chuva. Não tem condições de as crianças ficarem. E peço pra todos e todas que possam vir aqui nos ajudar amanhã, às 5 horas da manhã. Eu vou ficar, cara. Vou ficar porque, se eu ficar... Eu sei que eu não tô defendendo só minha família. Mas vou também defender as outras mães, vou defender os outros filhos. E foi por essa razão que eu fiquei. Medo eu não senti, assim, em nenhum momento. Em nenhum momento eu senti medo. Senti pelos meus filhos, assim. Ver o medo deles, assim, né? Meu filho queria ir embora. Então... Mas eu, particularmente, não senti medo. Então foi uma noite que os pais, mães ligaram. Avisando. Olha, eu não tô conseguindo entrar na ocupação. A polícia tá aqui. Então já começou também esse desrespeito, né? As pessoas que moram aqui, que iriam acessar o prédio, ver seus filhos. A polícia impediu isso de acontecer. A situação é a mais terrível possível, né? Eu tenho uma filha com 7 meses, com 4 anos de idade. Presa lá dentro. Não deixa acessar o prédio nem pra retirada das crianças. Tem alguns pertences necessários. Porto Alegre hoje tá fazendo 9 graus. Frio pra caramba. Eu não acredito que essa arbitrariedade possa... É inacreditável. Os caras vêm fazer barreira a 50, 100 metros da ocupação no dia 23, sendo que o mandato de reintegração é pro dia 24. Não nos deixaram de escolha. Sou um trabalhador, sou pedreiro. Eu preciso retirar minhas crianças ali. Eu só entrei pra ocupação porque realmente não tinham de morar. que estavam morando quase que na rua. Peguei agora do trabalho e eles não querem revisar. Esses assassinos do governo Sartori não querem revisar. Eles não querem revisar. Eles não querem revisar. Eles não querem revisar. Eu vou pegar minhas crianças. E aí a gente começou a divulgar com todos os nossos contatos pra estarem aqui, estarem aqui o mais breve possível. A informação que a gente tinha é que eles iam começar a fechar a ocupação e o perímetro da ocupação à meia-noite. Então o nosso primeiro informe na nossa página era pro pessoal estar aqui antes da meia-noite. Quem já estava mais preparado pra esse momento já começou a se reunir e pensar como que a gente podia fazer a nossa resistência. E aí a gente já começou a martelar várias coisas, a fechar o prédio, pensar na nossa segurança. E isso demorou algumas horas. Não vai ter arrego! Eu estava saindo da universidade, indo pra casa e ia me dirigir pra uma reunião quando eu fiquei sabendo de que ia ter a reintegração, que não tinha sido avisado, não estava programada nem nada. Naquele momento eu já entrei em contato com mais pessoas apoiadoras que eu conhecia pra tentar chamar as pessoas para apoiar. Eu tinha uma reunião à noite e o informe que eu tinha recebido é que as ruas só seriam fechadas por volta da meia-noite. Eu fui pra reunião e por volta das dez e meia eu vim pra cá, pro topo aqui da Rua da Ladeira. Quando? Já encontrei a rua completamente bloqueada e vários apoiadores já se reunindo tanto no topo da ladeira quanto aqui na parte de baixo. A partir daí já se viu que a ação da polícia ia ser realmente uma ação violenta se ela ocorresse. Até pelo fato de eles terem fechado as ruas antes do horário previsto. E aí eu passei a acompanhar pelo lado de fora, eles não estavam mais permitindo a passagem de ninguém. Como que é que é público? Não, 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 não. Eu pego bem, não. Tenho uma cara de mal. Com a bomba de gás. Minha vez, moral, muniça, muniça. Que vergonha! Aqui tem um bloco de louco! Louco com moradia! Cerca de dez horas minha mulher me ligou. O Ronaldo vem pra casa que a polícia cercou o prédio. Como assim cercou o prédio? Cercaram as ruas, fecharam as ruas na volta e tem 50, 70 policiais aí na frente, eu acho que vão retirar nós agora. Aí tô entrando por ali, a primeira barreira de policial. Ah, você não vai passar. Como que não vou passar? Vai retirar o meu direito de ir e vir? Não, não, você não vai passar. Tentei meio que passar, já fui agredido. Fiz a volta lá por cima, outra barreira, fui por aqui, outra barreira. Aí já bateu o desespero, né? Imagina, duas crianças, uma de 5 anos e a outra de 10 meses, trancada dentro de um prédio, sabendo como age a PM, Polícia Militar, a Brigada aqui de Porto Alegre. Já pensei o pior. Aí ficamos, aqui pro lado de fora, a noite inteira, a madrugada toda, muitos apoiadores vieram nos ajudar e a gente ficou num ato de resistência, entoando o grito de ordem e rezando, né? Que não acontecesse a reintegração, que eles não invadissem, que não jogassem bomba de gás porque tinha 40 crianças lá dentro. Eu fiquei até por volta de 3, 3 e pouco, nesse horário, fui pra casa, fiz um lanche, tomei um café pra esquentar porque era uma noite muito, muito fria. E retornei por volta de 4 e meia, 5 horas, né? E quando a gente chegou aqui no centro, eu vim de carona com uma outra apoiadora que eu acabei conhecendo na noite mesmo, a gente acabou fazendo amizades com o pessoal que tava aí, né? E a gente, ela deixou o carro dela aí em frente à prefeitura e a gente viu dois caminhões da polícia descarregando o choque, bem naquele horário, né? E quando a gente chegou aqui, já tinha um número maior de apoiadores, acho que devia ter mais de 100 pessoas aí apoiando, né? E um número imenso de policiais aqui, talvez até desnecessário, né? Se pensar que eles iriam fazer a retirada de famílias, né? E um número imenso de policiais aqui, talvez seja um número maior de apoiadores, né? Acredito que o papel principal de quem tava aqui fora apoiando era transmitir uma força pra quem tava lá dentro resistindo, né? Esses apoiadores todos reunidos aí, acredito que um fortaleceu ao outro, né? Recua! Polícia! Recua! É o poder popular que tá na rua! Recua! Polícia! Recua! É o poder popular que tá na rua! Estão aí preparados pra massacrar a mulher? Mulher grávida? É pra isso que vocês estão aí? Covarde! Covarde! Covarde o fascista! Eles estavam numa posição que por si só já é intimidadora, eles estavam armados. Só a presença deles aí eu já considero que é bastante intimidadora, né? E pela manhã, conforme aumentando o número de policiais, eu acho que a intimidação aumentou e a tensão de todos os presentes aumentou muito mesmo. Bom, de ver o choque posicionado na porta da ocupação, né? Tipo, era inimaginável o que poderia acontecer, né? De imaginar todas as famílias, todas as crianças que ficam nesse espaço, né? Quando eu fiquei sabendo, vim correndo pra cá, né? Pro centro. E fiquei responsável logo que cheguei na ocupação pelo contato com os advogados, que iam recorrer àquela medida ilegal, absurda, de desocupação, por exemplo, de reintegração de postos forçada com o uso da violência, por exemplo, sem o oficial de justiça sequer ter vindo aqui notificar as famílias ou informar que ia haver uma reintegração de postos. De uma reintegração de postos e preparada na calada da noite, onde a polícia avisou todos os comerciantes que iam ter a reintegração de postos e não avisou as famílias. Então eu fiquei responsável pelo contato com os advogados. Fui para o escritório e quando eu já voltei com os advogados, 10 horas da noite, por ali, nós fomos impedidos de entrar no prédio. Eu, enquanto morador, vários outros moradores já estavam aqui no cerco que eles fizeram, em volta do cerco que eles fizeram, esperando entrar, esperando ver os filhos, esperando enfrentar essa situação junto com as famílias, voltando do trabalho. E foram impedidos de entrar. Os advogados foram impedidos de ter acesso aos seus clientes, aos seus representados. E o capitão que estava aqui simplesmente disse que tinha recebido ordens, que a reintegração de postos seria no dia 24, mas que ele teria recebido ordens para vir aqui fazer um cerco. Então uma reintegração de postos que estava marcada para o dia 24, começa às 10 horas da noite do dia 23, era uma ação, obviamente, claramente, ilegal, né? Está vindo o comandante, o responsável pelo merece falar com você. Ele ligou e está vindo aqui para falar conosco. É o Bruno, é o Iqueda, é o Iqueda. Iqueda, eu sei que está aí, o capitão responsável do momento está descendo. Nós estamos prontos todos, eu estou aqui pela Câmara Municipal, não posso entrar, vou ficar aqui, não saio, porque você testemunha, inclusive, do que possa acontecer aqui, todos nós. Jussara, inclusive nós, os advogados, a gente não está conseguindo ter acesso... Sim, sim, você, sim, o meu advogado está preso lá dentro. A gente está sem acesso desde quando eles começaram o cerco, que foi nove e meia da noite. Sim, querido, vocês estão presos aqui dentro. Olha os bombeiros, vão tentar abrir o portão lá. A minha vontade naquele momento era sinceramente entrar, ajudar as famílias na resistência, ajudar os demais companheiros e companheiras de luta na resistência, mas eu já sabia que o meu papel naquele momento era outro, o meu papel seria trabalhar da forma emergencial o máximo possível para tentar elaborar duas peças, uma cautelar e um mandado de segurança. Todo o coletivo de advogados, advogados responsáveis não haviam sido informados, sequer as famílias. Não ocorreu nenhum diálogo por parte do Estado informando de que as famílias seriam vítimas dessa reintegração de posse violenta. Oficial, presta atenção, você vai tirar dinheiro para a ocupação. Oficial, presta atenção, você vai tirar dinheiro para a ocupação. O prédio é um prédio que é do Estado, do Rio Grande do Sul. Esse prédio está abandonado sem nenhuma função há 12 anos. Então, na prática, quando essas famílias retornam para o centro de Porto Alegre, porque boa parte da população pobre e negra residia no centro de Porto Alegre. E tentam reorganizar suas vidas num prédio que estava há 12 anos abandonado, ou seja, o governo não tinha pressa nenhuma no Estado em dar utilidade a esse equipamento. E aí, surpreendentemente, aparece com uma pressa enorme para colocar essas famílias praticamente no olho da rua. Então, na verdade, essas famílias, são 70 famílias, elas estão fazendo uma homenagem a um direito fundamental que está na Constituição Federal, reforçado por tratados internacionais, que é um direito humano básico, que é o direito à moradia. É impressionante como, apesar de ter sido construído no Brasil, pelo menos desde a Constituição de 88, uma ordem jurídica que reconhece direitos, que protege direitos e que questiona a absolutização do direito à propriedade no sentido de ter introduzido a ideia da função social da propriedade. E, portanto, uma propriedade que não cumpre a sua função social não pode se reivindicar como propriedade, apesar dessa construção inscrita na Constituição, regulamentada através de uma legislação posterior, nós vemos como o Estado, particularmente o Judiciário e os órgãos de segurança, como a Polícia Militar e o Sistema Judiciário, eles desconhecem essa ordem jurídica, não consideram a sua existência e se pautam única e exclusivamente pela definição, através de um papel, de quem é o dono do lugar e, portanto, colocando para fora qualquer um que esteja usando esse lugar que não seja o seu dono legal. Quem começa a fala hoje é o Estado. Doutor, somos todos... A ação de reintegração de posse tem uma matéria bastante restrita de conhecimento, que é a prova da posse de quem está reclamando, a prova de que perdeu a posse e a prova da data. São três elementos que a lei exige. Provados esses três elementos, a reintegração de posse se faz necessária. O Estado, por um dever de legalidade, de tutela do seu patrimônio, o caminho natural a ser tomado é o da reintegração de posse. Acho que esse embate é um embate que nós estamos vivendo no Brasil e que mostra os limites do nosso processo de democratização e da nossa própria Constituição de 88, em que medida ela não conseguiu penetrar de fato, até a última consequência, no nosso Estado. Não conseguiu promover uma reforma do Estado. E é essa reforma do Estado que nós temos que lutar. Uma reforma do Estado que consiga se reinventar para poder, evidentemente, fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade e a ideia de um direito universal à moradia e à cidade para todos. Como o Estado conseguiu essa decisão do Tribunal de Justiça, dando a ele esse direito de se reintegrar, de reintegrar imediatamente na posse desse imóvel, apesar de ser um imóvel que está desocupado e ocioso há mais de uma década? A questão foi toda decidida dentro da lógica do direito privado. A linha que nós defendemos é que essas famílias, elas são, em verdade, a sociedade civil organizada que ocupa aquele imóvel num ato convocatório do Estado, um ato convocatório do Estado para que ele venha suprir essa omissão histórica e gravíssima com relação ao direito à moradia. Ela é a questão federal que envolve. Sempre que há uma violação ao pacto, não interessa se pelo município, se pelo juiz estadual, se pelo Estado, Ela é uma violação do Brasil e, portanto, é uma questão federal. Nossa atuação do Ministério Público Federal está ligada fundamentalmente à questão da relocalização. Os seres humanos não podem ser despejados e colocados na rua. Hoje não podem mais. Acho que ainda há muitos juízes que não se aperceberam dessas exigências, mas é uma questão de legalidade. O Estado, que tem o dever primário, Estado, município, União, poder público, enfim, de cumprir, de realizar o direito à moradia, ao invés de providenciar um local de passagem, de relocalização para as pessoas, para que elas não fossem tiradas dali e colocadas na rua, ele entrou com recurso, com agravo de instrumento, entendendo que isso não era problema dele. Eu não tenho conhecimento de qual foi o relato que foi passado a respeito da integração. Por exemplo, não ter onde ser despediado do prédio sem ter para onde ir. Isso, na verdade, o que acontece é que as garantias de desocupação digna, nós procuramos assegurar através da presença da Comissão de Direitos Humanos, lá no local da reintegração, através de assegurar que se fizesse uma desocupação pacífica. Eu sou procurador do Estado, como tal, tenho uma função institucional a cumprir. Como eu disse, nós precisamos separar papéis. Eu não posso, enquanto profissional, renunciar ao papel para o qual estou vocacionado, através da minha função, a cumprir. Isso é uma coisa. É evidente que o Gustavo, o ser humano, tem as suas ideologias, as suas convicções, as suas sensações, os seus sentimentos e as suas emoções. É evidente que eu não posso dar o testemunho aqui de felicidade, de alegria, de estar cumprindo um processo de reintegração de posse. Acho que ninguém daria esse testemunho, de estar feliz em promover uma reintegração de posse de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A propriedade, ela tem que ser protegida se ela cumpre a sua função social. A propriedade que não cumpre a função social, ela não pode ter a proteção do Estado. Ela é, em si, uma violação da Constituição. Os trabalhadores do direito, como toda a humanidade, não são neutros. Eles expressam nos seus juízos, na interpretação que fazem da lei, no olhar sobre o caso concreto que se apresenta, seja uma briga de família, um conflito de família, seja um conflito pela posse de terra, ou um conflito pela moradia, como a nossa conversa de hoje. Eles terão olhares e soluções que refletem também os seus valores. Preciso que a gente identifique que o recrutamento de juízes e promotores é feito fundamentalmente nas classes médias e nas classes altas da nossa sociedade. E aí já vem também uma marca do seu local de classe, que enxerga no pobre, naquele que não tem onde morar, mas não uma vítima de uma política pública, mas um perigo. Aqui está o povo, os elementos, os elementos de luta, tortura, cansaço e matou, não acabou 64. Recua, polícia, recua, é o poder popular que está na rua. Recua, polícia, recua, é o poder popular que está na rua. Recua, polícia, recua, é o poder popular que está na rua. Foi toda uma correria no dia 23 para preparar algumas peças. E aí teve um esforço coletivo. O escritório está assessorando o MLB e essas famílias desde o início. Mas é importante frisar que vários advogados se incorporaram, ajudaram a preparar as peças, prepararam as peças. Nós tínhamos que escrever as peças e precisávamos que essas peças fossem muito atuais. E uma das formas de mostrar o perigo iminente que as famílias estavam passando era descrever a atual situação aqui da ocupação. E nós tivemos que, por exemplo, assistir alguns vídeos que estavam sendo veiculados. Nós tínhamos entrado já com um recurso extraordinário e um recurso especial em função dessa decisão de mérito no Tribunal de Justiça. Entramos aqui com uma medida antecipatória de tutelo para que se desse efeito suspensivo a esses recursos. E com isso se recolher o mandado e se suspender a liminar de reintegração de posse. Nós entramos com essa peça, eram por volta das 10 horas. Junto com isso se distribuiu um mandado de segurança também. E também se distribuiu em Brasília uma cautelar. Com o mesmo fim, ou seja, suspender os efeitos dessa reintegração de posse. Nós aqui no escritório do ONIR, no QG, aquele que nós montamos, por telefone falando com as assessorias dos plantonistas, conforme é mudando de um plantonista para o outro. Até que acabou na presidência o processo. E lá na presidência eles definiram quem seria o plantonista responsável por analisar a nossa petição. Que ao fim e ao cabo ficou o desembargador doutor Dallagnol, que era o plantonista das câmaras de direito privado naquela madrugada. Começaram-se as conversações com o gabinete dele, no sentido de explicar toda a situação. e tentar obter, então, o quanto antes, uma decisão no sentido de acolher o nosso pedido, suspendendo essa reintegração. Mais uma coisa, pessoal. A última e a mais importante. Nós não vamos sair daqui, enquanto a polícia não se retirar da frente da rua. Fora a polícia, fora a polícia, fora a polícia na rua! Recua a polícia, recua! É o poder popular que tá na rua! Recua a polícia, recua! É o poder popular que tá na rua! Recua a polícia, recua! É o poder popular que tá na rua! Ficamos esperando uma resposta da justiça durante aquela noite, que foi bastante tensa, porque ao passo que as famílias se organizavam dentro para garantir os seus direitos, com toda a força que podiam, porque essa é uma parte muito engraçada, a parte em que um tenente coronel vem aqui dizer para as famílias que a violência é uma opção delas. Como se não fosse uma violência, ser jogado na rua num dia de frio, com fome, sem um teto para se abrigar, e entrar para as estatísticas de Porto Alegre como mais 70 moradores do viaduto da Borges ou do Brooklyn e tal. E aí as famílias decidiram que essa violência elas não iam aceitar, e que iam resistir dentro do prédio, porque com certeza ter um teto era melhor do que não ter. E se a polícia fosse reintegrar posse ilegalmente, sem o oficial de justiça ter notificado, com toda essa problemática, as famílias iam resistir. É um direito supremo defender os seus direitos. Mas o fato é que isso já era uns seis da manhã e o tempo começou a passar, e a partir daquele instante eu já não conseguia mais ter contato com o gabinete do plantonista. Enfim, não estava conseguindo. A última informação que eu tinha aqui, ele estava já analisando o nosso pedido. E a situação ficou assim por uns 40 intermináveis minutos, quando às seis e quarenta da manhã toca o meu telefone, e aí já era assessoria do desembargador para me informar que havia sido deferida a medida, conferindo efeito suspensivo aos nossos recursos e com isso inviabilizando o cumprimento daquela reintegração. E a decisão foi me encaminhada por e-mail, dada a urgência, então a primeira coisa que eu fiz foi no sentido de abrir o e-mail e tentar passar o celular para o coronel, que estava ali em contato com a gente. Tudo bem, mas o comandante tem que falar comigo, e a ONG vai tentar aguardar, a gente pede a paciência. Por mim não tem problema. Nós já conversamos a outra vez, o meu negócio é sempre fazer a maior interlocução. Por isso nós estamos convidando o pessoal para passar lá e se conversar, e eu já volto. Só que eu prometo, não vai dar um minuto e eu volto aqui. Aquele instante foi um grande, foi uma catástrofe coletiva. Essa liminar, essa integração de posse, nesse exato momento, tá na lata do lixo da história! Nesses, sei lá, mais de 30 anos que eu acompanho, enfim, essa luta pela moradia, a luta pela terra, então esses processos de cumprimento de reintegrações, eu nunca vi se conseguir de uma forma assim tão quase cinematográfica uma decisão no último momento, na última hora. Naquele momento, o direito burguês, que serve para manter o status quo, serviu para não fazer aquelas crianças sangrarem. E foi muito emocionante, porque foi chegar ali pronta para vivenciar o massacre e sair com uma comemoração. O comandante do BOE, quando saiu a notícia, ele disse que ele, em particular, estava um pouco aliviado, porque, e chegou a dizer isso para os nossos advogados, polícia militar, abrigada militar, o BOE, não tem nenhum treinamento para desocupação de prédio público. Que o único treinamento que eles têm, semelhante, parecido com isso, é invasão de presídio em casa de rebelião. E era o que seria usado para reintegrar essas famílias, para reintegrar o Samuel, que estava com quatro dias de vida. Aquele dia daquela desocupação, olha, foi um dos momentos mais emocionantes. Tudo estava perdido, e aquela coisa da decisão que chega no último instante, eu ainda não tinha vivido, já tinha revertido várias decisões, várias liminares, mas nunca assim no exato momento do cumprimento da decisão. É um negócio emocionante. Eu achei algo que alimenta a esperança, que diz assim, essa não é uma luta impossível. Eu tinha passado a noite inteira, e quando a gente conversava, os meninos estavam entrando com as medidas, e eu tentava estimular o pessoal, dizendo que as melhores causas são as impossíveis. E eu acho que ali a gente viveu a vitória de uma causa impossível. A gente acabou de receber esse ótimo informe, que foi deferido o nosso pedido de suspensão da reintegração de posse. Nós vamos continuar muito atento, muito atento nesse momento, porque nós não confiamos, está certo? Na polícia militar, nós não confiamos na posição fluida, pusilânime da justiça, essa que nós temos. Esse mandado está na lata do lixo agora, mas pode não estar amanhã ou depois, e nós vamos continuar muito atento. O que nós queríamos dizer aqui é o seguinte, que nós somos grandes vitoriosos dessa noite. E as mulheres, e as mães, e as crianças dessa ocupação são as grandes protagonistas dessa história. Não teria nenhuma ocupação de nenhum dia, o que dirá seis meses e dez dias, como nós estamos aqui, se não fosse a garra dessas bravas companheiras. Mais uma madrugada passamos, o pessoal é de dentro e o pessoal é de fora. Nós lutamos e conseguimos a vitória. Coisa que eles estavam pensando em nos derrotar hoje, eles não vão nos derrotar, é nunca. Mas como que diz o povo unido jamais será vencido. De coração, eu quero agradecer a todos que passaram a madrugada, que saíram dos seus lares, que pegaram tantos veículos, tanto ônibus, como muitas vezes pedindo dinheiro, emprestaram talvez de taques, mas vieram junto aqui. De coração, e não somente eu, mas eu falo em nome de todos os lanceiros negros. E dizer uma coisa, no Rio Grande do Sul nós todos somos lanceiros negros. Todo dia nós lutamos pela nossa batalha, todo dia nós amanhecemos seis horas da manhã e saímos para a luta. E não é o governo corrupto que vai nos tirar de alcançar nossas metas. Então o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Foi essas 200 pessoas que estavam fora, foi a disposição de resistência, de colocar à disposição da sua luta, da defesa dos seus direitos, a própria vida, e dos seus filhos, que várias famílias aqui tiveram essa disposição. Dos pais de família que ficaram fora dizendo para as mães, para as crianças que resistissem. Dessa mobilização que teve, inclusive, de pessoas que atuam na superestrutura da sociedade, dentro das leis, da legalidade, do Ministério Público, não sei o que, da defensoria, da ouvidoria. Foi essa união, na nossa opinião, que fez com que aquele desembargador plantonista desse uma decisão contrária àquela reintegração. E obrigar-se, junto com a decisão, o Estado a sentar, como está sentando agora, numa mesa de conciliação, para negociar com essas famílias. Embora o fato de obrigar para sentar não quer dizer que o Estado negocie. A causa da ocupação de lanceiros negros não é a causa de 70 famílias. A causa da ocupação de lanceiros negros é a causa da cidade de Porto Alegre. É a causa de todos os cidadãos de bens que não aceitam ver outras pessoas tendo o seu direito da moradia negado. É a única maneira, é a única política pública possível para enfrentar um déficit habitacional de 75 mil pessoas nessa cidade que não tem direito à moradia. A existência de prédios vazios e subutilizados no centro da cidade, com milhares de pessoas sem ter onde morar, é um escândalo. E as ocupações denunciam esse escândalo, colocam esse escândalo a nu. Além do mais, elas mostram, através da auto-organização, e eu tenho visitado, assim como essa, muitas outras ocupações extremamente organizadas. Esse trabalho de organização permanente não apenas, digamos, resgata as pessoas que participam de uma situação muito limite do ponto de vista social. Muita gente vem de uma situação muito precária, que nunca foi respeitada e nunca foi considerada uma pessoa e se encontra dentro desse espaço como uma pessoa, como um protagonista participando, mas também são espaços de exercício da autogestão. No momento que eu entrei nesse prédio, me abriu uma visão geral, coisa que não ensino nas salas de aula. Eu conheci direitos que eu não sabia que tinha, e aí então resolvi lutar por esses direitos. Poxa, se eu tenho direito à moradia digna, se eu tenho direito à saúde, se eu tenho direito à educação, por que que eu vou me contentar em não ser assistido desses direitos e não vou fazer nada? Por quê? Porque eu sou pobre? Porque eu sou sem teto? Não, cara. Pelo contrário, por eu estar nessa situação de vulnerabilidade, que eu vou lutar pelos meus direitos. Mas antes eu não tinha essa visão. A resistência das lanceiros negros representa a própria resistência do povo pobre de um Estado inteiro contra essa brutalidade. Então muita gente se emocionou não à toa. Eu me sinto lanceiro negro. Porém, não ser negro, mas eu me sinto lanceiro negro. E uma ocupação que se chama lanceiros negros, fazendo esse resgate histórico, que nasceu no dia do massacre de Porongos, denunciando os 800 escravos que foram assassinados depois de uma traição, desarmados e brutalmente assassinados. Não tem livro de história no ensino médio ou no ensino fundamental que conte a história dos lanceiros negros. Só conta a história das elites. Mas não conta aqueles que estavam lutando para serem libertados, para receber sua carta de alforria. É possível fazer essa alusão de que aqui nós temos escravos contemporâneos que decidiram se rebelar contra a escravidão. Que decidiram se libertar das cadeias que estavam prendendo. Dá para fazer essa alusão sim aos lanceiros negros. Graças a Deus foi uma vitória, caralho. Foi assim, ó, foi uma vitória mesmo. Foi quase que a gente tivesse ganhado um título, aquela copa que o Brasil entregou para a mão da Alemanha lá, tá? Eu nunca vou esquecer desse dia, desse momento. Foi um momento importante. Muito importante. E ele reafirmou algumas convicções que eu já tinha em relação à importância dos movimentos sociais, da participação popular. Todos os companheiros que ajudaram também. Muito importante, porque se não tivesse gente lá fora, eu acho que teria acontecido. Porque, né, podia não, ninguém estar vendo, ninguém saber, né? Mas não, todos apoiaram um monte. Eu quero agradecer muito pela força que vocês deram para nós aí, gente, ó. A gente não tem nem palavra, é? Para agradecer, sabe? Porque, assim, ó, a gente é muita luta, a gente tem que ter muita garra, sabe? Porque as coisas não são fáceis para negro, pobre, as coisas não são fáceis, né? Então, assim, ó, eu quero agradecer muito vocês por tudo que vocês fizeram por nós, né? E, assim, gente, ó, eu não tenho nem palavra para falar para vocês, mas eu quero, assim, dizer uma coisa para vocês, ó. Que Deus nosso Senhor e todos os orixás protejam vocês. Essa reintegração de posse, tanto em dezembro quanto agora, ela só foi suspensa pelo trabalho em conjunto. Se não houvesse o trabalho em conjunto de todos os voluntários, militantes e as famílias, essa união, isso não teria ocorrido. Recua, polícia, recua! E aí, de repente, a gente escutou da rua muitos gritos, assim, e as pessoas felizes, rindo, e a gente pensando, o que está acontecendo? É o poder popular que está na rua! E aí, de repente, alguém conseguiu um Twitter, conseguiu uma imagem, e aí a gente ficou sabendo que tinha uma decisão que suspendia a reintegração de posse, exatamente sob os argumentos, né, de que isso, essa reintegração, com certeza, ia ser um conflito grande na cidade. É o poder popular que está na rua! 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 São 70 famílias que se transformaram em uma só. Aquela noite eu vi que a união aqui é muito, é muito união. Na hora da vitória ali, eu vi, muitos choraram comigo, abraçados comigo. Muito bom! Mas agora eu quero, por favor, obrigada, saia, eu preciso abraçar minhas filhas. Por favor, vão embora! Eu preciso disfarçar! Eu só venho da 6 da manhã acordado pra pagar o salário de vocês! E aí, quando a gente viu, finalmente, a polícia militar indo embora, empurrada pelas pessoas que estavam lá embaixo, aí a gente começou a ter uma outra preocupação, que era bom, vai começar a cantar o pau lá embaixo, e eles não queriam entrar no prédio, porque, enfim, eles tinham passado uma madrugada. Uma madrugada inteira se preparando pra fazer isso, e aí, de repente, tem um canetaço dizendo, não, vão pra casa. Essa ocupação vai permanecer, vocês queiram ou não. E aí a preocupação aumentava, porque se o pessoal começar a brigar lá embaixo, vão apanhar e vão prender. Não foi o que aconteceu, não bateram ninguém, não prenderam ninguém, saíram, tinha cavalaria aí, então a gente tudo assim escutava a cavalaria saindo. Saíram as motos, tinha mais de um ônibus de brigadiano, e eles foram indo embora, e o pessoal empurrando. E aí, aquela multidão vindo pra porta do prédio. Foi um alívio muito bom. Foi um alívio muito bom. Foi uma sensação muito boa. De que as pessoas unidas não conseguem mudar as coisas. Se fossem só as famílias aqui, só os advogados, a gente não teria conseguido vencer. Esse apoio que teve na rua foi muito importante. E as pessoas ficaram dormindo na noite mais fria que a gente teve no ano, não sei quantos graus. Aqui dentro teve muito frio, imagino na rua. As pessoas ficaram a noite inteira cantando lá fora pra gente. Isso não tem preço, sabe? As pessoas fazem isso. As pessoas vão pra rua ajudar outras pessoas. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Recua, polícia, recua. É o poder popular de dar na rua. Recua, polícia, recua. Recua, polícia, recua. Sociedade capitalista vai se foder com essa polícia fascista. E a gente vai parar. Mas o despejo não vai voltar. Olê, 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 olê. O rá, cegando a hora, o dia já vem, caiando o meu rei e os corpos estão indo embora. Vem embora, vai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, que os corpos não vivem embora. Ver a polícia, ver toda a brigada militar, o choque, sair em retirada daqui, enquanto as famílias lá em cima gritavam, entoavam cantos, foi uma experiência única, acredito para a vida de todo mundo que estava aqui. Foi muito emocionante, né, ver a polícia indo embora, não tem preço. Foi assim, eu acho o momento mais recompensador de toda aquela noite, foi ver a polícia ter que se retirar, porque quem acompanha a atuação da polícia em relação aos movimentos sociais sabe que eles não, eles não se contém em ser violentos, tipo, eles usam da violência se eles acharem necessário. Então, ver eles se retirar foi muito emocionante, foi muito emocionante mesmo. E aí E aí Vaza! 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 Tchau, querida! Eu quero o fim da polícia militar! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não vem, não vem, não vem! Vaza! 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 O povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Quando a gente pôde abrir a porta e sair, Aí parecia que, pra mim, parecia que eu tava aqui há dias, aqui dentro. Quando eu saí, assim, meu Deus, onde que eu tô? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Porque parece que a gente tava há dias aqui. Acho que se passasse dias, assim, a gente nem ia notar o tempo, assim, né, que passou. Porque eu saí na rua, assim, eu, meu Deus, mas quanto tempo? Parece que eu tava há dias aqui dentro. Foi uma festa, foi realmente uma festa, assim, quando a gente descobriu e saiu, pôde sair, né? Parece que a gente tava trancado aqui, realmente, tipo, ralado, bem dizendo. O povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo, sem medo de lutar! Louco por moradia, quem acha que isso é pouco Nunca teve uma noite fria E quem acha que isso é pouco, nunca teve uma noite fria E quem acha que isso é pouco, nunca teve uma noite fria Fiquei ali na rua, fiquei ali juntinho Acredito muito na minha fé também, que ela não é mole Que ela tem uns pais bons, então conseguimos A minha esperança é ter minha casa, meus filhos numa escola boa E ver eles crescerem e lutando também pelo futuro deles A gente não sabe nem o dia de amanhã, mas eu e meu marido A gente está lutando para eles terem um mundo melhor Eu acho que eu quero que, para mim, eu quero que eles continuem na mesma luta Que eles não deixem a Maria, o João, o Pedro no morro Passando pelo que eles passaram também Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode ir com a formiga, não atiça o formigueiro Quem não pode ir com a formiga, não atiça o formigueiro Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode ir com a formiga, não atiça o formigueiro É muito histórico a preocupação lanceiros negros, né? Eu escutei até uma menina, ela deu uma reportagem, ela falou que os lanceiros negros estão vivos e eles estão aqui na General Câmara com Andrade Neves. Essa madrugada do 23 para 24 vai ficar marcada por isso, não é a noite da reintegração de posse. É a noite da primeira resistência dos lanceiros negros contra o Estado. Foi uma batalha muito grande e foi muito bom ter vencido. Somos herdeiros de luta sem coragem, somos herdeiros de toda essa bagagem, somos parceiros do povo brasileiro. Lanceiros negros, livre guerreiros. Somos herdeiros de lutas sem coragem, somos herdeiros de toda essa bagagem, somos lanceiros do povo brasileiro. Lanceiro negro, livre guerreiro. Linha de frente na luta, na sua equipe do mal de conduta, lanceiros negros não fogem da disputa. Linha de frente na luta, lanceiros negros não fogem da disputa. Linha de frente na luta, lanceiro na guerra, ele não cansa. Vive na luta, cheio de esperança, vive na luta, cheio de esperança. Linha de frente na luta, cheio de esperança. . Polícia é rural, é o poder de população e tá na rua Entrei nessa luta que não era minha Eu, meus camaradinhas Entrei nessa luta que não era minha Eu, meus camaradinhas Joguei minha lança, busquei liberdade Ganhei no lombo a falsidade Ganhei no lombo a falsidade As tantas verdades que foram negadas Na gira do tempo serão reveladas As tantas verdades que foram negadas Na gira do tempo serão reveladas A marca na pele da mão do Senhor Não cala o coro do meu tambor Não cala o coro do meu tambor O som de porongos no meu berimbau Fala dos gritos da batalha final O poder dos orixás vem o salvar Lanceiro na guerra, ele não cansa Lanceiro na guerra, ele não cansa Vive na luta, cheio de esperança Vive na luta, cheio de esperança Lanceiro na guerra, ele não cansa Lanceiro na guerra, ele não cansa Vive na luta, cheio de esperança Vive na luta, cheio de esperança O poder dos orixás vem nos salvar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das ouixás do mar